A sessão ordinária desta quinta-feira, 25 de maio, foi suspensa durante 10 minutos, a pedido do deputado estadual, Matheus Cadorim, do Novo. Na ocasião, houve a manifestação do coordenador estadual da Câmara de Dirigentes Logistas Jovem de Santa Catarina, Marcos Brinhosa. Na pauta, a 17ª edição do Dia Livre de Impostos, que acontece em todo o país, conta com a parceria de alguns empresários de diversos setores, para tentar zerar o imposto na venda de alguns produtos, como combustível nos postos de gasolina, por exemplo. Esse dia é para mostrar para a população brasileira a elevada carga tributária que temos e convivemos diariamente. Até o final de maio, os brasileiros trabalham justamente só para pagar imposto. Então, 41% dos meses do nosso ano são para pagar imposto, a partir de junho é que a gente começa a ganhar dinheiro. Então, precisamos de reforma tributária, precisamos de conscientização de toda a população para cobrar o poder público nessa mudança, para que a gente tenha uma vida mais leve e um país mais próspero. A CDL é uma coordenadoria da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, a FCDL, que esteve presente com o seu vice-presidente da instituição. Em nome do presidente Unido Dal Bosco Júnior, em nome das 209 CDL, em nome dos 43 mil associados, nós empenhamos o nosso apoio à CDL Jovem em prol do DLI, que é o Dia Livre de Impostos. Então, estamos aqui na Alesc para reforçar esse apoio a esse pessoal jovem, esse belíssimo trabalho. O deputado Matheus Cadorim ressalta a importância do Parlamento ouvir ações como estas, como forma de refletir as políticas públicas já existentes. O nosso poder de compra é muito reduzido. O brasileiro já está até acostumado com esse padrão, mas a gente não pode se acostumar. A gente precisa continuar levantando essa questão dos altos impostos que a gente sofre diariamente e que esse imposto não retorne em serviço adequado para a população. Então, é importante esse trabalho da CDL Jovem de espalhar essa mensagem anualmente para a população brasileira e, obviamente, a gente tem que abrir esse espaço aqui, porque é importante que esta casa também seja consciente do nosso papel de cada vez mais trabalhar para que o empreendedor tenha uma vida mais leve, mais livre de impostos, para que ele possa gerar mais emprego e renda.